É, a coisa tá feia, minha gente. É o calorão depois desse bafo quente. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos ver como que fica a previsão do tempo com a nossa querida Kelly Martins? É, e vamos de mais calor. Muito bom dia pra você, Rude. Bom dia a todos. Quarta-feira de sol, com o céu parcialmente nublado no fim da manhã e muito calor. Mas há previsão de pancadas de chuva em alguns pontos de 3 agosto, no período da tarde e no período da noite. Mas de acordo com o site Climatempo, essa chuva para hoje não deve ser volumosa, viu? E vem de forma irregular. Os termômetros continuam em elevação e a máxima para esta quarta-feira é de 39 graus. Então o calorão continua prevalecendo por aqui. Já para a quinta-feira, vamos acompanhar aqui juntos como que ficam as temperaturas para a região leste de Mato Grosso do Sul. 3 de agosto, amanhã, mínima de 21 e máxima de 38 graus. O município de Paranaíba terá uma mínima de 22 com uma máxima de 35 graus. Aparecida do tabuado, a mínima é de 23 com uma máxima de 35 graus. Inocência, 19 graus de mínima e 34 graus. E aí o município de Água Clara, vindo com 25 graus de mínima e 39 graus de máxima. Amanhã, não tem previsão de chuva aqui para a região leste de Mato Grosso do Sul. A chuva fica concentrada na região sul e do sudeste do estado. Vamos agora ver como é que fica, como é que está essa previsão do tempo aqui na nossa cidade. Vamos com imagens da rua Eloy Chaves, aqui em Três Lagoas. Olha só, o tempo ensolarado, bem quente, 36 graus. Já agora, no finalzinho da manhã, aí as imagens da Avenida Eloy Chaves, aqui em Três Lagoas. É importante redobrar os cuidados com a saúde, então, nesta semana, que o calorão vai prevalecer. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o TVC agora.